Esse truque de mágica é muito fácil e ele vai enganar todos os seus amigos E é bem simples de você entender e aprender a fazer, se liga aí Eu vou ler a sua mente, eu vou falhar o baralho dessa forma e você vai memorizar uma carta Com exceção dessa de baixo porque eu já sei qual é 1, 2, 3, memorizou, ok Agora pensa nessa sua carta, começa a enxergar ela na sua frente e olha pra mim E através do seu pensamento eu vou conseguindo ver essa sua carta E eu acho que a sua carta é essa daqui Não é? Tem certeza? Tudo bem, então com o peteleco a gente resolve esse problema Se funcionou com você, comenta aqui abaixo 8 de copas Bom, vou ficar nesse ângulo aqui porque aqui é o ângulo perfeito pra ensinar pra vocês, tá bom? Bom, primeiro você vai deixar um coringa, tá? De preferência aqui embaixo, tá bom? Você vai escolher duas cartas, tá? E que sejam diferentes uma da outra Então, por exemplo, você não vai pegar um 7 de ouros com um 7 de copas Ou um 7 de ouros com um 6 de copas, 6 de ouros Você entendeu? A transformação final não fica tão legal Então, cartas diferentes, de cores diferentes, tá? Essa aqui é a carta que eu quero forçar, tá? Então, você escolhe uma dessas duas pra ser a carta que você quer forçar No caso, eu vou escolher essa aqui E aí, você vai pegar essas duas cartas e deixar no topo do baralho, tá? O coringa aqui no fundo é o seguinte Você lembra? No começo da mágica, ó Você vai passar assim e você vai memorizar qualquer carta com exceção dessa última, tá? Isso aqui é só um detalhe a mais, uma sutileza a mais Pra evitar que as pessoas se confundem Porque sempre vai ter um oreudo aí que pode querer memorizar alguma carta de baixo Então, você deixando o coringa, que é uma carta meio neutra, né? Isso já ajuda um pouco, tá? A não ficar na memória, você entendeu? Então, você deixou um coringa aqui, que é uma carta bem neutra E aí, a única carta que ela vai ver é essa aqui, tá bom? E como que você vai fazer isso? Passa aí aqui, tá vendo alguma carta? Tá vendo alguma carta? Óbvio que não, né? Mas, agora você viu, né? Então, esse que é o segredo, tá? Fala pra ela memorizar e detalhe Essa é uma mágica pra você, aquela mesma e velha coisa que eu falo de sempre Saiba conduzir a mágica Não é uma mágica pra você pensar Olha só, eu vou, presta atenção aqui Eu vou passar, você vai memorizar uma carta, tá bom? Ok? Memorizou, tá? Vou passar sem memorizar Não, cara Ó, vou fazer assim, você vai memorizar uma carta, beleza? Ó, um, dois, três e pum Faz Você tem que controlar, né? Você tem que saber conduzir a mágica Uma mágica que é mais rápida, ela tem que ser mais rápida Uma mágica que tem que ser um pouco mais trabalhada, mais lenta Você tem que falar alguns detalhes a mais Mostrar certos detalhes com um pouco mais, né? De lentidão Você faz Mas quando tem que ser rápido, tem que ser rápido E essa é uma mágica rápida, tá? Fez assim E aí, qual que é o segredo aqui, olha? Você faz isso tudo Só que quando chega na última carta Você, ó Tá vendo? Segura o baralho bem forte assim, né? Quando chega na última carta Você dá uma leve segurada Então, o baralho todo passa rápido Mas a última carta dá pra ver E é isso Como é muito rápido, né? A pessoa não vai Nossa, sabe? Ela vai ver a carta Que ela conseguir E vai ser a última, né? E vai ser a carta que você quer, né? E é isso Pronto, isso fica na cabeça da pessoa E aí, qual que é o outro pulo do gato? Né? É você deixar esse movimento O mais perfeito possível Treinar pra pessoa ver a sua última carta Porque às vezes Pode ser que apareça Outras cartas juntas Assim, tá vendo? Então Pode ser que a pessoa veja essa carta Ou veja essa aqui Então você tem que treinar Pra ficar 100% Mas mesmo se não ficar Em 99% das vezes A pessoa vai ver A última carta Tá bom? Vai memorizar A carta que você Quer que ela memorize Tá? Ó Beleza Depois disso Ela memorizou uma carta e tal Aí você, né? Conduz a mágica Da forma que você preferir Ah, vou ler sua mente Pensar na sua carta Enfim Você faz o O abracadabra Que você quiser, né? Como eu digo assim O efeito que você quiser Você pode simplesmente Ó, vou tentar adivinhar a sua carta Ou Fingir que tá lendo A mente dela e tal Eu acho que a sua carta É essa aqui E quando você vai pegar A carta Errada As duas cartas Estão aqui em cima Fazendo no vídeo Eu simplesmente Peguei aqui Ninguém viu De onde que eu tava tirando Aquela carta, né? Mas fazendo pessoalmente Pra não tirar de cima Aqui na cara dura, né? Que aí a pessoa pode Ligar alguns pontos e tal Você Dá um corte falso Ou Corta e completa Deixando um Break assim, olha E Vou pegar aqui do meio Aqui uma carta E chega nas cartas Tá bom? Ou você dá um corte Assim Pra fingir que tá pegando Essas cartas Lá Do meio E aí você complementa, tá? Depois de fazer a leitura Eu acho que eu sei Qual que é a sua carta Ela tá aqui Mais ou menos No meio do baralho Que é lá no meio E aí você pega Duas cartas Juntas, né? Como se fosse uma Bum A sua carta é essa A dela tá aqui atrás Não, não é E aí você corrige com Peteleco Que é o Snap Change Né? É aquele movimento Que você faz Isso aqui, olha Só que aqui Você tá fazendo com a carta Né? Na vertical Geralmente ele é feito Com a carta na horizontal Dá pra fazer com a carta Na horizontal também Se você achar mais fácil Né? Mas dá pra fazer com ela Na vertical também Tá? Então você Ah, não é a sua carta? Então tudo bem A gente corrige Competeleco E a palavra aleatória De hoje é Force Comenta aqui a palavra Force Que eu vou responder O seu comentário Vou curtir Vou interagir com você É uma forma de retribuir Todo mundo que assiste Até o final Porque isso ajuda Muito Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau